Salve, salve galera, eu sou o Boto BC, eu sou o Gu, e junto nós formamos a equipe Caçadores de Leda Elite, Osmai Bravo, mas é o seguinte, a gente não está sozinho, o Lomba está aqui na câmera com nós, né? E é o seguinte, mano, falar bem é real, quem acompanhou os últimos vídeos do Elite viu que o Gu tá sendo líder, né? E o Gu como líder, ele achou uma lenda nova, mano, tá ligado? Uma lenda bem bacana, tá? Eu confesso pra vocês que eu não vi ainda, eu vou ver junto com vocês, a gente não entrou. Eu acabei vendo o vídeo que vocês vieram na parte de cima, né? Então, a parte de cima aqui, galera, pra quem não viu, pelo que eu vi no vídeo, tá, Gu? Isso é o que eu vi no vídeo, eu acredito que seja algum tipo de refeitório, tá? Tipo de refeitório, eu acredito nisso, mas a gente deu uma olhadinha aqui ao redor, galera, e o Gu acabou vendo que tem mais coisas aqui do que ele filmou, tá? Tem umas coisas meio sombrias, né? Não, tem lugares aqui, é bem maior esse lugar que vocês imaginam. Bom, no vídeo não aparece tanto, mas é bem maior. Só que ele veio com o Rominha, e o Rominha tinha uns negócios pra fazer, o que que acontece? Eles não deu tempo e eles não conseguiram explorar o local todo. Mas veio bem rapidinho. Hoje ele me ligou de manhã cedo, né? Mas me ligou, me ligou, e acabamos vindo agora de manhã cedo, só eu e ele, e a gente vai dar uma explorada aqui, porque essa lenda, mano, dizem que a lenda do manicônio, ela já tem uma lenda, tá? O Gu já se... já... Quer contar um pouquinho ou o que é que eu conte? Pode contar, hein. Vou contar? Seguinte, mano, eles deram uma olhada aqui, falaram com a rapaziada da região. Essa lenda do manicônio, galera, aconteceu, tipo assim, não é muito antiga, é meio recente, tá? O que que acontece? Você sabe que em toda cidade tem aqueles lugares que os caras guardam... Eu não gosto de falar isso, que é uma palavra forte, que os caras guardam louco, não é? É, né? Pessoas especiais... Traz pra tratamento. É, traz pra tratamento, porque tem uns que são muito agressivos, tá ligado? Muitas vezes o tratamento não é na paz, né? E aqui, mano, aqui parece muito também que aqueles lugares que os caras botam, assim, pessoas que são dependentes químicos, pessoas que trabalham, é, dependentes alcoólatras, né? Então parece muito seu local, porque é muito retirado, é muito longe. No meio do nada, né? E o que que acontece? O que... é no meio do nada. O que que vem... o que que vem falando essa história? A lenda vem falando, galera, que é o seguinte. Aqui tinha muitas pessoas, muitas pessoas que precisavam de tratamento, precisavam de tratamento. E o que que acontece, mano? Você sabe que essas pessoas, assim como estão de boa, sem os remédios delas, elas podem dar um ataque e pirar o cabeção. É, até uma vez eu estudava com uma pessoa especial, quando eu era molecão, e tipo assim, eu via alguns ataques, cara, é feio de ver, tá ligado? E o que que estão falando aqui, galera? Que falam que umas pessoas se revoltaram na época aqui, tá ligado? E quebraram tudo aqui, tomaram, né? Lá em Santa Catarina, é Colônia Santana que fala, né, Lola? Tem lá em... Floripa. Lá em Santa Maria de Peração. É, Colônia Santana, os caras falando que eles botam esse pessoal. E já teve ataques, assim, de algumas pessoas se revoltar. Tem até relatos de filme e tal. E, mano, isso que foi o que aconteceu aqui. Diz que o pessoal que tava aqui pro tratamento, diz que se revoltou, diz que mataram pessoas que trabalhavam aqui, tá? É, só que teve uma pessoa em especial que se destacou nisso daí, né? É uma menina, né? Uma menina. Diz que uma menina, diz que ela foi meio que a chefa, né, do líder, a líder ali, né? Diz que ela foi a, 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 tipo assim, a, vamos supor que é a mandante, né? Ela que arquitetou tudo e os caras atacaram tudo aqui e quebraram. Pelo que eu vi no vídeo, galera, é o seguinte, até tem umas, umas imagens ali que vocês pegaram bem da janela. Mano, tem madeira enfiada na janela. Mas vamos entrar lá? Não vamos ficar falando tanto? Vamos. Eu já contei um pedaço da lenda aqui pra vocês. E hoje, mano, o nosso objetivo não é nem essa parte de cima. É explorar pra baixo ali, que diz que tem muita coisa, tá? Então bora lá? Tá comigo? Tamo junto. Então vamos lá, rapaziada, vamos dar. Fala, Gu, vocês já veem aqui, você vai na frente, hein? A gente tá só com uma GoProzinha aqui, galera. Então a gente vai tentar fazer o máximo aqui pra mostrar a imagem pra vocês, tá? Então o Gu já veio a primeira vez, ele vai na frente. Aqui, pelo que eu vi no vídeo... Sabe no que que eu achei interessante também, boto? Olha o que que eles liam. Isso aqui, Guerra Mundial. Caraca, quem vai gostar de ver isso aqui é a Dani, mano. Ó, tá tudo molhado, daí conforme vai abrindo, vai rasgando. É bem, gente. Legal, hein? A Dani vai gostar desse negócio aqui, ó. Nem vou mexer, vou deixar pra Dani. Parte de documentação. A gente vai mais mesmo é pra explorar, galera, tá? Vamos fazer na varredura. Pode vir junto, hein, homem. Vem atrás, hein? Aqui provavelmente eram banheirinhos, né? Mano, é o que eu falei. Eu vi no vídeo, eu acredito que aqui seja algum... Olha aqui, ó. Isso que eu me referi no vídeo, ó. A rapaziada ficou doida aí. Olha aí. Ó. Foi enfiado isso aqui, ó. Ó, no vidro aqui, galera. Tá vendo? Foi um ataque mesmo, entendeu? Você pode ver qual é a cadeira em mim que é. Mas não foi tanto, mano. Não, os caras quebraram todas as cadeiras, mano. Eu tô achando que o massage aqui não foi nem tanto grande. Acho que tinha criança pelo tamanho das cadeiras. Pode ser. Tem alguns colchão ali, né? Pelo que eu vi também no vídeo lá. Tem uma TV aqui. Mano, eu acredito que aqui seja parte de um auditório, tá ligado? Do negócio pra fazer alimentação, tá ligado? Isso aqui me chamou a atenção também, ó. Isso aqui, ó. Essa imagem aqui. Não sei se é de santo, se não é. É uma santa, né? É uma santa, é. Uma imagem bem antiga. Televisão tá aberta. Mano, os caras quebraram tudo. E vocês veem que na época, não faz muito tempo. Porque televisão de tubo não faz muito tempo que existe, né, cara? Essa mesma ficha aqui que o pessoal, essa mulher, de agressividade forte. Essa aqui tem a ficha da mulher? Mano, olha que bagulho louco. Nova ficha. Data. Ó, data 99, mano. É, 99. A data aqui é de 99. Mano, eu vou deixar essa parte de documentação até. Vou deixar aqui, ó. Pra quando a gente voltar. Vou deixar pra Dani. Vamos dar uma explorada lá onde você falou que é maior. Aqui em cima tá limpo, tá? O que eu reparei, mano. Reparei, tá? Tem bagulho de santo pra tudo que é lado, ó. Tem. Ó, os caras eram bem católicos. Tem aqui, tem ali. Eu vi um outro santinho lá, tá? Vi outro santinho ali. É bem... Os caras eram bem... Religiosos. Religiosos, mano. Voltaram pra igreja. Só que o Gu viu que tem uma outra casa pra baixo. E não sabemos se tem pessoas morando ali ou não, né? Então nós vamos ali, vamos meio... Vamos dar uma olhada. Tá ligado? Vamos tranquilo. O Lomba tá junto com nós aí também. Né? O Lomba tá de segurança, na real. Vamos tranquilo, mano. Eu só acho assim, ó. Que se tiver alguém morando ali, Gu, vamos ser meio que educados. Sei que os caras podem se assustar porque a gente tá com arma, galera. Tá ligado? Mas vamos ser mais educados do que a gente pode. Pra não assustar o pessoal também que a gente tá fazendo nosso trabalho. E às vezes as pessoas que moram aí a gente não quer incomodar também. Né? Mano, vocês veem o lugar aqui, ó. É um vale. Uma descida. Ó. E essa casa aí tá inteira, hein, Gu? Ô, que que barulho, velho? O quê? A segunda vez. Eu não escutei agora. Parece que é subiana. Ah, deve ser passarinho. Ó. Essa casa aí parece que tá mais inteira, hein, mano. Oi? Tem alguém aí? Oi? Tem porta ali, Gu? Tem. Ah, mas não tem gente morando com essa sujeira aí. Não vai ter. A casa tem que ser bem boa. Não gosta. Bate na porta pra ver se tem alguém. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Acho que não. Vou entrar. Vou entrar. Caralho, é grande, hein, viado? Vamos fazer a varredura? Vai ver se tem alguma coisa aí. Tem um buraco na parede aqui. Aparentemente aqui é um corpo. Parece? Parece. Vamos dar uma olhada na casa. Vamos dar uma olhada na casa pra ver se tem alguém aí. Oi? Escuridão, velho. Ó, aqui, é outro salão, Gu, pode olhar. Outro salão. Mano, parece que vai sair alguém correndo dali. Que raiva que me dá, que me dá uma agonia. Oi? Tem alguém aí? Caraca, olha o tanto de documento que tem aí, Gu. Olha o tanto de documento. Nossa, isso aí é um prato cheio pra Dani. Vem, Gu, vem ali fazer a varredura pra mim. Tem alguém aí? O, oi. Grande, parece quartos, né? Oi? Tá limpo aqui o preenche, velho. Mano, que grande. O que isso aqui é um álbum de foto? Olha, parece assim. Não, não tem foto. Só capa. Olha o que? Tem alguém aí? Banheirão, que susto que eu levei, eu não esperava o banheiro. Olha o tamanho de banheiro. Sinistro, sinistro, sinistro. Olha lá. Oi? Lomba? O lomba tá pra cima aqui, né? O lomba tá pra cima. Lomba! Onde você... Não, é que tem barulho aqui debaixo. Onde que eu fui lá de fora, Gu? Tem uma porta ali, ó. Oi! Tem barulho aqui. Foi aqui, foi aqui. Oi! Oi! Mano, aqui é um matão. Boa tarde. Tem alguma coisa que a gente não tá conseguindo ver? Pode ser, mano. Obrigado, me assustei. Eu tava aqui nessa janela, deu barulho aqui, Lomba. Eu tava aqui nessa janela, deu barulho aqui dentro. Eu achei que era você. Não, eu... Por isso que eu já sei correndo pra ver qual que era. Mano, que grande que é esse lugar, hein, mano. É grande, boa. Eu não tinha vindo aqui nesse lugar nessa parte. Parece que tentaram, parece que tentaram queimar, ó. Mais documento. Parece que tentaram queimar documento. Pega esse invalo pra ele, Gu, vê o que que tem dentro. Tá bem, Lomba? Pedido do make. Dinheiro, Gu. Já pensou? Hum, tudo recibo, nota. Contra-cheque, né? É. Não vou ler. Deixar pra Dani. Dani que gosta dessas coisas. Mano, que sinistro, velho. Tem mais de uma porta. Hã? Como é que eu vou entrar pra você? Esse lugar tá muito grande. Cara, é muito grande mesmo, velho. É muito grande, rapaziada. Mano, aí tem que voltar à noite aqui, hein. A noite aqui vai ser feita, mano. O que que tem aí? Tem um sótão aqui. Mentira. Tem um sótão? Tem um sótão aqui, mano. Lá em cima. Deixa eu ver. Ah, pior que tem mesmo, hein, mano. Ó, tem um sótão lá, galera. Cara, que bagulho louco, velho. Cara, eu só fico... Tem alguma coisa que a gente não tá vendo, pô. Mano, eu tô... É, eu tô... Eu tô com uma sensação ruim, na real. Tipo, parece sendo observado, tá ligado? Parece que todo momento tem alguém olhando, gente. É, parece assim que todo momento tem alguém. Pô, rapaziada, é o seguinte, a gente já deu uma vistoriada, a gente já está dentro da lenda ainda. Eu não costumo, né, eu vou apreciar o Renato. Tá lá. A porta de novo. Rapaziada, é o seguinte, eu não costumo ficar dentro da lenda falando na câmera, que a gente com o Renato não gosta. Mas a lenda é muito grande, a dimensão dela é muito grande, tem muitos cômodos, tá? Tudo indica que tem uma presença sobrenatural aqui. Quer ferir, cara? Só que a gente tem que vir com a equipe toda aqui e trazer o Speedbox, trazer o K2. Pra medir. É, pra medir. Até mesmo vindo a entardecer, tá ligado? Apesar que é muito longe. E é o seguinte, mano, luta de parabéns como líder, luta, tá zica, tá ligado, mano? Poxa, é uma lendaça, é uma lendaça, rapaziada. Só da gente estar aqui, eu queria estar falando para os meninos. Não sei se eu falei em off ou na câmera, parece assim que eu estou sendo observado, tá ligado? Parece que todo momento tem alguém olhando a gente. Parece que todo momento tem alguém olhando a gente, todo momento está sendo observado, mano. E a lenda é muito grande. Fácil de se perder aqui dentro, entendeu? Então, mano, tipo assim, o que eu falo agora? Você é um líder, mas o que eu falo agora? Eu falaria para a gente vir com a equipe, soltar a Dani ali naquele meio daqueles documentos para ver o que ela vai achar. Tem muito documento, mano. Eu nem quis mexer. Tem muito documento ali, tem um lugar ali, uma sala, que é só documento. Então, soltar a Dani para dar uma olhada ali. E lembrando também, a gente trazer o Speedbox para ver se a gente consegue fazer uma comunicação também. Porque lembrando, galera, é porque quando deu esse ataque aqui, quando o pessoal que precisava de tratamento fez esses ataques aí, eles mataram pessoas aqui dentro. Morreu muita gente aqui dentro. Então, quem sabe a gente consegue com o Speedbox, comunicar com alguém e a pessoa contar melhor ainda a lenda para nós. E querendo ou não, mano, ao redor e aqui dentro tem um cheiro de... de caimista, tipo um cheiro de... notaram? Um cheiro de... Tipo de morte, mano. Sei lá. Não é coisa boa, né, Alon? Você não trouxe também? Sim. Ou você fica acompanhando comigo em vários lugares. Não tem cheiro de chovo. Chofo? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas é isso aí, galera. Lembrando aí que é uma lenda nova para vocês, tá? A gente vai tentar explorar o máximo ela. Vim à noite, trazer o Renato, vim com o Speedbox, vim com o K2, trazer a equipe toda. Tem muito vídeo. É uma lenda que... que promete, mano. Porque não é uma pessoa só que fez a chacina aqui que matou. Foi muita gente. Muita gente. Muita gente. Muitas pessoas envolvidas. Então é uma lenda muito grande. E diz, diz a lenda que tem pessoa enterrada aqui que não foi achada. Aí. É, mano. É louco, velho. Para quem sabe esses negócios que já viu, tipo, coisas assim sobre manicômio, esses negócios aí, sabe que tem muito... Muitas vezes tem muito ataque. Tem. Tá ligado? Então é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, deixa o like aí lembrando, galera. Tá ligado? Aperte o sininho aí de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos do Elite aqui que é daquele jeito, né? Me acordou cedo hoje pra vir essa lenda. Mas, mas... Top, Luan. Top, top. Top. Mas eu fiquei meio bravo. Fechou? Então até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis e... Fui!